Meu Deus, você ainda tá com ciúmes, é? Eu não consigo entender como é que você consegue ficar tanto tempo na casa da sua mãe. Quando você vai lá, você fica no máximo meia hora. Eu jantei lá. Você esqueceu? Por que você demorou em me telefonar? Olha aqui, João Antônio, acho que brevemente você vai precisar fazer um tratamento pros nervos, tá? Não tem mais essa. Eu fico aqui, fechado. Só pensando naquele revolver na minha cara. Será que você não entende, Silvana? Eu quero... Eu preciso de você. João Antônio, vem cá, vem. Eu tô começando a ficar desesperado, Silvana. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero você do meu lado. Será que você não entende isso? João Antônio, você tá parecendo criança. Você só tem um probleminha. É a Ana Cláudia. Agora, é um problema que só você pode resolver, meu amigo. Mas como, Silvana? Como? Ela nunca vai esquecer o que eu fiz pra ela. Poxa, Silvana, eu não sou um homem violento. Você sabe disso. Pelo contrário. Isso tudo me apavora. Eu não sei como agir. Silvana, casa comigo e vamos morar longe de São Paulo. A gente não pode fazer isso, João Antônio. Você sabe que não. Você não tem nada. Eu também não tenho. Mas eu te amo. Olha aqui, João Antônio. Eu passei por boas na minha vida. E uma coisa que eu aprendi muito é de que amor não veste e não alimenta ninguém. Portanto, vamos ser realistas. Nós não temos condições de sair daqui. Você não me ama. Não é isso. Eu gosto de você. Eu disse ama, Silvana. Ama? Sabe há quanto tempo eu tô à sua disposição e absolutamente nada acontece? Dois anos. Mas agora eu quero me casar com você. Quando? Quando tudo voltar ao normal. Ana Cláudia sumir da minha vida. Sei lá, me deixar em paz. Muito bem. Pois então você trata de providenciar isso o mais rápido possível. Porque eu tô começando a me cansar dessa longa espera. E só agora vocês me contam tudo isso. Afinal, quem é que eu sou nesta casa? Ai, sabia que você não ia entender a posição da Silvana. Entendeu o quê? Bandalheira? Não é isso, né, Justino? Os dois se gostam. Ah, e daí? Isso justifica tudo? Ai, Justino. A Silvana conheceu esse moço há uns dois anos atrás. Eles se separaram e tornaram a voltar. Você sabe, né? Coisas de amor, né? E aí ele ficou noivo e ela correu de novo pros braços dele. Não, senhor. Ele correu de novo pros braços dela. Dá na mesma. Ela aceitou, não aceitou? Não é assim como você está dizendo, não. No princípio ela não quis. Não, meu velho, você sabe como é que são essas coisas. Então, por que é que ele não se casou com ela? Não, eu sei lá. Eu acho que ele ficou atraído pela fortuna da outra, não é? Pelo dote. Eu sei lá. É, não, mas não bate. Você está falando bobagem. Ele deixou a ricaça na porta da igreja esperando. É, tem, tem. Você tem toda razão. Tem razão. Ninguém entendeu, nem a Silvana. Mas ele resolveu tudo assim, de estalo. É, esse cara também não presta. Ai, Justino, Justino, pelo amor de Deus, não se meta nisso. É o assunto dos dois, não é? Não, não é. É meu também. Eu tenho meu nome, meus amigos. Eu não quero ser envergonhado por uma filha leviana. Ô, Justino, por favor, vai dormir, vai. Já é tarde, meu velho, vai. Vai. Onde é que mora esse cara? Eu não sei. Mentira, você sabe. Ai, meu São Cipriano, me ajude. Ele mora com a Silvana. O quê? Eles estão morando juntos? Estão. Mas que pouca vergonha. Ô, Justino. Ele teve que deixar o apartamento dele. Ele estava correndo risco de vida. A Silvana também. É só por uns tempos. Quando acabar tudo isso, ele volta pra morar no apartamento dele. E você aprova essa pouca vergonha. E eu aprovo tudo que a Silvana achar melhor. Ela é uma mulher independente. Você tem que botar isso na tua cabeça, velho. É, claro. Independente. É a palavra bonita que inventaram pra imoralidade. Ah, mas você é quadrado, hein, homem de Deus. Sou. E vou continuar sendo até o fim da vida. Eu sabia que essa menina ainda ia me envergonhar um dia. No mínimo, ela também sustenta esse cara, não é? Não acredito. Isso também. Você está bebendo de novo?